Eu Te Agradeço Pelas Horas Difíceis Da Vida Que Fazem Chorar Porque Sem Ela Jamais Poderia Aprender A Acertar Eu Te Agradeço Porque Vem De Ti Minha Inspiração Para Compor Melodias E Versos De Cada Canção Pelos Raios De Sol, Pela Terra, O Luar E O Mar Pela Luz Da Manhã Que Ilumina O Meu Caminhar Eu Te Agradeço Porque Me Proteges Assim Como Um Pai Que Não Dorme Um Momento Sequer Pro Meu Sono Verar Porque Por Mais Que Eu Esteja Errado E Não Queira Aceitar Está Sempre De Braços Abertos Pra Me Perdoar Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Porque Teu Amor É A Força Pro Meu Despertar Eu Te Agradeço Pai 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 Eu Te Agradeço Por Ser Dependente Do Teu Grande Amor Por Ter Tintado Toda A Minha Vida De Uma Nova Cor Porque Agora Que Eu Pude Saber O Que É Ter Um Amigo Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Porque Teu Amor É A Força Pro Meu Despertar Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Por Tua Bondade Em Nunca Deixar De Me Amar Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Porque Teu Amor É A Força Pro Meu Despertar Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Eu Te Agradeço Pai Por Tua Bondade Em Nunca Deixar De Me Amar Eu Te Agradeço Pai 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 Eu Te Agradeço Pai